Assumindo que você não tem carteira, você compra ou vende fundos imobiliários. Agora, começando com você, Felipe. Eu compro. Eu compro. Eu acho que aqui tem caras que pagam bons yields ainda. É curioso. O IFIX é um bom produto no Brasil, né? Excelente produto. O Ibovespa é um péssimo produto. O Small é um... Qual que é o pior que o péssimo? Historicamente, né? Historicamente, assim, o Ibovespa é muito ruim. O Small é pior ainda. Mas o IFIX é um reloginho, né? É um... O famoso 1% ao mês no Brasil, ele tá no IFIX, né? Então, os grandes ganhadores do Brasil, historicamente, são a B, né? O juro real, o IFIX e o CDI. Então, esse cara, eu acho que, pô, também se beneficia de corte de taxa de juros, doméstica, que já caiu, paga bons dividendos, tem bons ativos e tal. Então, eu sou comprador dessa classe. Embora o Caio também tenha feito um alerta que o prêmio sobre as Bs está voltando pra média. Ele estava acima da média. O prêmio em relação a B, talvez no mesmo movimento de compressão dos spreads que você viu no crédito, você já viu nos fundos imobiliários. Tu não acha que vai ser porrada atômica, mas eu acho que é legal. Você? Eu compro também, e uma coisa que é curiosa, é notória a evolução desses produtos no mercado interno. Se a gente volta pra, sei lá, começo da década passada, os fundos imobiliários, a gente podia falar que fundos imobiliários eram estratégia de saída do pessoal que tinha imóvel. Eles eram produtos, assim, ruins, quando você estudava com profundidade o que estava ali dentro. E ao longo dessa última década, enfim, eu acho que depois ali da metade da década passada, eles passaram por uma profissionalização muito grande. Os times são muito melhores, procura-se bons negócios, enfim, acho que é uma dinâmica diferente. Eu sou comprador. Eu gosto também. Desculpa, não sei o que você... Não, eu compro. Era só isso. Não, é só porque tem uma frase dos pseudo-inteligentes, né, que é fundo imobiliário é volatilidade de bolsa com rentabilidade de renda fixa. Eu acho que é o contrário. É volatilidade de renda fixa e rentabilidade de bolsa de país desenvolvido. Como o bolsa deveria fazer. É um prêmio de risco positivo no CDI, né. Então, e o IFIX entrega isso. É uma baixa vol, não é que não é nenhuma vol. Ela é baixa comparada à da bolsa e um belíssimo retorno. Então, é um ótimo retorno ajustado por risco essa classe. Surpreendentemente, porque quando começou essa história, era muito ruim. Eu torcia muito o nariz para a classe, mas ela foi mudando a cara dela ao longo do tempo e hoje ela é muito boa. Eu gosto muito também. Eu tenho, né, eu tenho. Na física eu gosto bastante. Eu gosto muito do nariz para a classe, mas eu gosto muito do nariz para o 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 nariz. Vamos lá.